Música Galera, cadê o Tonhão que não chega aqui? A gente tinha combinado duas horas da tarde A gente tinha combinado depois da aula Ele vinha aqui pra gente falar sobre essas coisas É o Tonhão, ele deve estar comendo um torresmo Sei lá, um bifão Galera, galera, galera Minha mãe fez peru Ah, meu Deus do céu Não falei que era comida? Caramba, cara Vou cair de boca no bico agora Tá, em vez de falar do peru, vamos falar de algo mais importante O que? Eu não sei se vocês andaram sabendo, mas tem uns rumores aí Também dei uma pesquisada Galera Há uma coisa secreta Embaixo Da escola Peraí Eita, meu Deus Isso mesmo É um tipo de túnel, uma câmera Eu não sei explicar o certo, mas é tipo Câmera secreta Do Harry Potter Pera, pera Pera É uma... Nossa Rezende, você lembra daquela amiga minha? Qual? Aquela que é prima da tia, da sobrinha, que é irmã, que faz vizinha com a igreja, que é do lado da casa da Zezinha Que o marido dela vende sacoleta, que o marido dela vende sacolé na Esquina e o tio dela Nossa, velho Nossa, que isso? Com certeza Ele falou pra gente que tinha uma coisa secreta na escola, aonde tinha vários... Será várias coisas muito secretas nesse lugar secreto, é por isso que é secreto, né? Tô aqui pensando Gente, mas isso é uma lenda Putz Não é só uma lenda, Rezende Não é só uma lenda, Rezende Ó, escuta, escuta Vocês acreditam em um lobisomem? Quê? Quê? Vocês acreditam em um lobisomem? Ah Hum... Não Eu não quero a minha cor do mais Véi Também não Não é que você sabe, mano Até ver o que box Lobisomem Lobisomem é uma lenda e não existe Vampiro é uma lenda, não existe Todas essas lendas não existem Não é por causa disso Espera aí Foi, homem, existe Desculpa, gente Você nunca reparou que tem uns lugares muito estranhos nessa escola? É verdade Aquele lugar mesmo que eu te mostrei, onde a gente roubou a roubo, não A gente pegou emprestado, com todo o respeito Aquelas roupas de general A gente nunca tinha ido ali e tava basicamente na nossa cara o lugar É, é verdade Você já reparou também que o negócio do colégio, quando a gente vai entrar ali pra piscina É uma passagem que se abre assim Pô, que porta seria assim? É diferente de tudo Esse colégio é estranho, onde se... É, gente Pera, 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 pera Pera Olha só Você tem um mapa do colégio, já? Cara, eu posso arranjar aqui em... Oito segundos Ah, oito Eu vou... Só ver, só ver, só ver, só ver Porque pelo que eu lembro, o formato do colégio, tipo... Eu preciso ver, eu preciso ver certinho Entendi Ah, oi Você lhe pega, quer mais peru? Eu não quero peru nenhum, cara Ih, glu, 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 glu Aqui é uma parte, gente Existem várias partes, ó Olha só, deixa eu ver Olha só Então Eita Eu tô... Olha só Eu vendo aqui de cima Ah... Eu percebo que o formato desse colégio já vinha em algum lugar, cara Chega, começou a chover, gente Assustador O formato desse colégio já vinha em algum lugar Sabe, tipo, as curvas e tal Pera Gente Gente, me segue Tá, 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 vamos, vamos Que resenha Chegue ele, chegue ele Cara, tu tá falando que isso não existe, blá, blá, blá Gente, não esquece de trancar a porta, hein É, tem um maníaco querendo matar nós É Rápido, rápido, rápido Ih, hoje, galera É, também Tá chovendo Vamos ter que ir rápido Vai, vai, vai Eu tô aqui atrás Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Rápido, 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 rápido Mas, gente, corre devagar, senão vai infartar o conhão, hein Aliás, eu aceito o peru agora, cara Ah Nossa, a diferença Peraí, gente Silêncio, gente Silêncio, gente Silêncio, calma Corre, corre, gente O resenha não vai esperar ninguém, não Pera Calma Calma, calma, calma É óbvio Eu sabia que eu tinha visto isso em algum lugar O formato do colégio é igualzinho Esse negócio O formato, o formato do terreno do colégio é igualzinho isso Parece o peru que eu matei É como se fosse assim, olha aqui, vem aqui, vem aqui Tô vendo aqui de longe Eita, que bonita Olha só, dá uma olhada, dá uma olhada Aqui, as salas E pra lá, as salas do segundo colegial É isso Ah, então no caso, esse mapa aqui é a cabeça, olha Vê esse mapa aí que eu joguei aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Exato Exatamente Então talvez isso seja alguma pista, cara Talvez dessa câmera secreta Calma Dei uma olhada, dei uma olhada rápido O que é isso? Vem logo, vem logo, vem logo Ai, eu não cabo aqui, cabo Calma, calma, vou descendo vocês primeiro Eu tô vindo, eu tô indo Gente, calma, calma, faz silêncio Eu fico apertado aqui, cara Olha o eco, olha o eco Olá Nossa, tô eu que peido fedigo, cara Ai, você não vai peidar aqui, velho Eu tenho medo Eu tenho medo, eu fico apertado assim Tá, enfim, faz silêncio, faz silêncio Faz silêncio Pessoal, 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 olha aqui Será que essa é a câmera secreta? Com certeza, né? Olha a água em cima, que legal Olha isso Eu vou virar o Harry Potter Meu Essa ia ter um óculos de nerd, é Meu Deus Calma Por aqui, por aqui, por aqui Olha o eco que tá dando aqui Nossa, tá muito eco Deixa eu fazer um pum aqui Vai todo mundo ouvir Se alguém quebrar esse vidro A gente morre afogado Vocês repararam isso, né? Meu Deus Velho, é uma chance do Xbox matar a gente Pelo amor de... Meu Deus, cuidado Mal Mal Meu Deus, isso é bizarro, cara Isso tudo tem embaixo do colégio Cara, a gente tem que andar junto Olha isso Gente, cuidado pra não se perder, por favor A gente tem que andar junto A gente não... Se a gente se perder, hein? Vem pra cá, velho A gente não volta mais Vem, vem Tá, o resente Todos juntos Ah, calma Ah, é Galera Parece essa sala vazia Exato, parece um colégio subterrâneo Será que isso aqui era amaldiçoado? É como se fosse um abrigo isso Parece mais um abrigo, sei lá Não, pera aí Bora fantasma aqui, cara Pera Será que algum aluno já se perdeu aqui? Cara, eu morro aí E tá velhinho aqui dentro Para, para Para de falar essas coisas Eu fico com medo Eu fico com medo, sabe do quê? Desses lugares aqui Serem aqueles lugares que, tipo Sei lá Prendiam as pessoas E torturavam elas Já pensou? E aí o colégio E aí o colégio foi construído em cima disso Ai, que medo Ai, meu Deus Para com isso, sério Não, o problema não é nem isso Já pensou? Era o diretor que tortura os alunos aqui Ai, meu Deus Já pensou? O Wolf nunca voltou pra casa e tá aqui? Tá maluco? Já tá viajando? É, eu já comecei com o Wolf hoje Você não sabe se você conversou com o clone dele? Meu Deus Nossa, amor Vambora, vai Eu já tô ficando com medo disso aqui já O problema é que agora O problema não é Aqui talvez tenha Você não perdeu a entrada, né, Redend? Não, a entrada eu não perdi Eu tenho certeza que não Não fala isso, cara Por favor, tá Eu tenho certeza que não Redend Galera, não me deixa pra trás Não quero me perder, não Eu tô aqui Bom Gostou do peru, né, Jean? Então Não tem um problema Eu não lembro onde é a saída Boa! Não, vai comigo Meu Deus Alô, Rezende Já não basta o Keybox querendo matar a gente Agora você vai matar a gente aqui A gente tá perdido A gente tá perdido Pera, eu acho que é aqui Aqui, aqui, aqui Ai, Rezende, pelo amor Ai, meu Deus do céu Prepara a perna do Tonhão Que a gente vai comer uma perna hoje Hoje o porco vai no poder Gente Mas aí eu vou ter um AVC de tanta gordura Mas olha aqui, olha aqui, olha aqui Vamos concentrar Bom, já que a gente não consegue achar a saída De jeito nenhum Vamos Vamos procurar Algumas coisas Talvez pistas Ou que mostre Que o diretor é parente do Keybox Ou que mostre Que o pai do Keybox é investidor do colégio Alguma coisa, cara Alguma coisa Tem que ter Tem que ter uma foto antiga aqui, cara Tem que ter uma biblioteca aqui, gente É Alguma coisa Um nome importante Uma foto Que demonstra alguma coisa Exatamente, cara Não é possível O Ambu Quando o Ambu falou disso Ele tava completamente certo, cara O Keybox é sempre favorecido no colégio Agora que a gente já encontrou Essa câmara secreta A gente precisa Encontrar Provas De que o Keybox tá sendo favorecido Nesse colégio Sabe qual que é o meu medo, Rezende? Qual? Agora sem viajar Nem nada É que dependendo do que a gente encontrar Nós nunca mais vamos ter paz nessa escola Basicamente nós vamos passar o resto do ensino médio Em um verdadeiro Em um verdadeiro inferno Então Sinceramente Todo mundo que tá aqui Quem quiser desistir disso Pode desistir Porque vocês sabem o quão sério estão as coisas E eu acho E eu acho que isso aqui vai acabar mal É a minha opinião Eu vou ficar Eu vou ficar até o fim Eu também fico Vocês precisam de mim pra informações Ele é um nerd Eu sou o cara que dá comida O Umbu é o cara que dá ideia E o Rezende é o corajoso A gente vai ficar então Os quatro juntos Vai Tudo bem Vai Ficho Mas peraí Deixa eu ligar pra minha mãe Caso eu saiba Não Não é nada Lembra que isso é segredo Isso é segredo Lembra? Segredo nosso Eita aqui Fica quieto Nenhuma menina Nenhuma menina pode saber disso também Não vão cair na lábia delas Bom, agora vamos procurar Vamos procurar documentos Agora a gente já sabe Onde pode dar uns amassos com pais Vamos procurar documentos e pistas Galera Bora, bora, bora Pena que eu sou bebê É, eu também